Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo do Bom Encontre seu arrepio favorito. Esse é o segundo vídeo de encontrando seu formigamento, seu tingle favorito, figures, conforme a gringa diz, palavras gringas. Como vocês gostaram do outro vídeo, eu resolvi fazer para vocês o segundo com objetos diferentes, arrepios diferentes do outro. Para quem não sabe, o que é o ASMR? Lê a descrição desse vídeo para você entender direitinho. São sons de objetos relaxantes e sons com a boca, visual, enfim. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo no final desse vídeo, tá bom? Se você quiser ver outros objetos. Então, vamos começar por um som que eu não fiz no outro, mas é bem usado em vários S&Rs, que é o som de tesoura. Cachorros não incluem o nosso vídeo, nem carros. Temos aqui um papel. Muita gente gosta de som de cortes e cortes. Muita gente gosta de som de ensuring que concordate. Muita gente gosta de som de corte e corte. Muita gente gosta de corte e corte. Muita gente gosta de corteẳso. Temos Kurk Muita gente gosta de corte. Muita gente gosta de corte de corte. Temos comТ, é bom típico, nós temos bron mind. E temos como uma corte alسjach catrverão, todos menosized aqui, Muita gente gosta de corte. Muitos de vocês gostam de corte. Próximo, eu peguei essas lixinhas e achei que elas faziam um som interessante de plástico, um lente fita. E vou fazer um pouquinho para vocês, apesar de ter tido plástico lá no nosso outro vídeo, mas esse daqui eu gostei porque ele faz uns estalinhos bem gostosos. É um som de lixo com plástico na roupa. É um som de lixo com plástico, mas não esqueça de ter tido plástico, mas isso aqui é um som de lixo com plástico. Então, vamos lá. É bem gostoso, é bem gostoso Parece assim de bolacha Desculpa Colado No final eu faço para vocês um pouquinho de sons com a boca, tá? Aqui Eu mostrei os línguos Só que eu não fiz o sprayzinho O tapping também já foi feito no outro Fica aqui um potinho Para colocar na água Para esfriar prazer Eu acho que tá com medo Eu acho que tá com medo Me perdoa Me perdoa Eu tô cantando Me perdoa Me perdoa Me perdoa Estou Enfim Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de água Tô Digo Tá Vâme Tô Tô O que é isso? agora falhou bom pessoal tirando esse pequeno detalhe do barulhinho do spray agora tem esse bob que eu acho que muita gente gosta eu acho que muita gente gosta do som de bob esse daqui eu acho que muita gente gosta do som de bob Esse som é parecido com o som do velcro, é um tipo de velcro. Eu tenho uma escova que faz um som parecidíssimo, vou pegar para vocês, são essas escovas. Eu tenho uma escova que faz um som para você, eu tenho uma escova que faz um som para você. Não é parecido? Não é parecido? Ela tem várias ervas. Escovar o cabelo também é um gatilho para muitas pessoas. Escova. 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 Agora o próximo gatilho são as luvas de vinil. Eu nunca utilizei aqui no canal, somente outras, mas eu gostei muito desse som. Muito demais. Vou colocar para vocês ouvirem. Escova. Ela tem um som diferente. Escova. Espão offes de vóoeste. Embinação nãoimporta o som escova. Escova. Excova. É muito gostoso 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 Vou botar ele e vou colocar apenas o som da câmera Pra vocês sentirem qual é o som que eu estou falando Vai haver uma diferença de som com certeza Então é este som aqui da lente Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Bom pessoal, eu acho que foram esses Eu vou finalizar aqui com esse somzinho E aí, qual é o seu gatilho favorito? O seu arrepio? O seu formigamento? Eu, gente, eu tenho muitos, eu acho que é mais sons com a boca Que eu fiz mais no outro vídeo Deppin também, eu adoro E eu acho que também gosto de pincéis No microfone aqui na tela São um dos meus favoritos Espero que você tenha gostado Fiz de coração Gratidão pela sua presença Fico muito feliz que esteja aqui com a gente Na nossa família de suíli Suíte, 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 suíte Suíte E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.